Os nascidos eram sacrificados por conta da escassez de alimento. Certo dia, em desespero, Iassá, filha do cacique, que também teve sua criança sacrificada, saiu em noite de lua cheia e pediu ao Deus do Pão a volta sobre o Pão. Iassá, Iassá, e ele teve uma transformação para o resto da sua vida. Iassá aceitou que, por uma noite de lua cheia, se transformou no máximo, a jurô azul, também conhecido como papacaimoneiro, para disseminar o fruto pela floresta alcança. Então, o Deus do Pão mostrou a imagem de uma criança abraçada em uma ponteira de açaí com frutos mocheados e, mais tarde, serviu de alimento para a fibra. A partir desse dia, foi dispensa toda a ordem de sacrifício e homens de bebês. O corpo da fantasia é composto por um cheiro de salão de periginas, na cabeça, um alimento do bar indígena alazônico. Sua fantasia foi toda condicionada por materiais regionais, peneiras, coinhas, peras e materiais extraídos da comida do açaí. Aí eu tenho problemaça. A fantasia é de nervos, é de campos. A coreografia é de nervos, é de campos. Você carrega muito de mulheres, com melhores respostas, de verdade, tudo respeitou os espiritualizados. Lembre-se que o livro só se regenera a sombra da tua sociedade. Pense em íntimo como ele é. Aquele que vive em harmonia com a natureza, aprenda a clave. E aprendendo em língua, e pensando em íntimo, eu escrevi a poesia que vocês vão ver agora. E aprendendo em língua, e pensando em língua, em língua, e pensando em língua, Amém. 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 Amém.